Nós estamos no terceiro ano, a nossa videoaula hoje é de filosofia. Vocês vão abrir a coxila na página 7 e a gente vai continuar falando sobre a beleza. Acompanhem comigo lá. Então, vamos lá, na página 7. Você conhece os animais fotografados? Observe com atenção a aparência de cada um. Então, vamos lá. Essa aqui é uma morsa, observe bem a morsa, e o pinguim. Cada um bem diferente da outra. Esses animais, aí tem o urso polar aqui, também para vocês observarem. Esses animais vivem em duas regiões distantes entre si, onde há muita neve e as temperaturas são bastante baixas. O urso polar e a morsa são grandes mamíferos encontrados principalmente no polo norte. O pinguim, por sua vez, é uma ave que vive em outro lado do planeta, sendo encontrado principalmente no polo sul. Apesar das distâncias entre esses lugares, o autor do texto seguinte imaginou um encontro dos três animais e uma conversa entre o urso polar e um pinguim a respeito da beleza das cores. Vamos para o texto. Então, agora na página oito, presta bastante atenção nessa história aqui. O pinguim e o urso polar. Certo dia, o pinguim e o urso polar se encontraram. Foram se sentar um ao lado do outro em um monte de gelo e começaram a conversar sobre a beleza das cores. Que cor você acha a mais bonita? Perguntou o urso polar. Preto, falou decidido o pinguim. E você? Eu acho o branco a cor mais bonita. Respondeu o urso polar. Preto é muito preto. É, retrucou o pinguim. Mas branco é tão branco, tão pouco preto. Tá bem, tá bem, disse o urso polar. Mas preto é tão sombrio, tão pouco branco. Ora, respondeu o pinguim. Não é tanto assim. O preto pode ser muito divertido. Ou você, por acaso, não me acha divertido? Claro que sim, disse o urso polar. Mas eu acho o preto um tanto sombrio. Não, eu prefiro o branco. Mas no branco tem tão pouca cor, reagiu o pinguim. O branco é tão sem importância, tão nada. Imagine, disse o urso polar. Não é tanto assim. O branco pode ser muito bonito. Ou por acaso você não me acha bonito? É claro que sim, respondeu rápido o pinguim. Mas mesmo assim, eu acho o branco muito pouco. Eu gosto mesmo é do preto. Ficaram em silêncio por um momento no monte de gelo. O pinguim e o urso polar olharam para todo o branco e para o todo o preto que havia em volta deles. O pinguim olhou para o nariz molhado do urso polar, que era tão preto e divertido. E o urso polar olhou para o pescoço do pinguim, que era tão branquinho e luminoso. Qual preto? Perguntou por fim o urso polar. Como? Perguntou o pinguim. De qual preto você gosta mais? Ah, disse o pinguim. Do preto profundo. Do preto profundo, de brilhante, é que eu gosto mais. Mais do que de um preto superficial ou preto fosco. Sim, o preto profundo e brilhante é do que eu gosto mais. E você? Do que eu mais gosto é do branco frágil. Tão branco que você quase nem tem mais coragem de respirar. Isso sim, que é um branco bonito. Ficaram novamente em silêncio por um momento. Então uma morsa passou escorregando por detrás de um monte de gelo. Estava com o cachecol vermelho com uma listra amarela. Você viu? Perguntou o urso polar ao pinguim. Sim, respondeu o pinguim. Que horror, que cores pavorosas. É, disse o urso polar. Essa aí não entende nada de cores. De jeito nenhum, concordou o pinguim. Nó sim, não é urso polar. Nó sim, respondeu o urso polar. E colocou seu braço branco sobre os ombros pretos do pinguim. Agora na página 10, vamos realizar essas atividades. Número 2. Converse com os colegas sobre as perguntas seguintes e depois registre as suas conclusões. Então, converse aí com a mamãe, né? O que o diálogo entre o pinguim e o urso polar fez? Vocês pensarem sobre a beleza das cores? Então, dá a opinião de vocês lá. Letra B. Por que nem todas as pessoas consideram as mesmas coisas bonitas ou feias? Então, isso aqui é a opinião de vocês também. Essa então foi a nossa videoaula de hoje, né? De filosofia. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.